A oitava edição do CIAGRO, o Simpósio de Ciências Agrárias do Norte de Minas, realizado no Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Januária, transcorreu de forma online e totalmente gratuito. A única atividade presencial foi o curso de operações de drones. Depois dos ensinamentos teóricos, esse grupo de alunos participou da aula prática de operações de drones, asa rotativa. No nono período do curso superior de agronomia, Davidson Gonçalves teve seu primeiro contato com o veículo aéreo não tripulado. E o que mais cresce no mercado? Nós fomos muito bem treinados e capacitados pela nossa instrutora, a Draciele, e nos deu essa segurança de vir a campo e manusear o drone. ressaltando que é uma ferramenta muito importante para nós, do nosso setor. E a sensação de estar pilotando pela primeira vez, como se fosse a primeira vez que eu pilotei um carro. Para Davidson e seus colegas sentirem essa boa sensação, foi preciso receber conhecimento de quem tem qualificação. Graciele de Brito Sales, instrutora do sistema FAENG SENAR, cumpriu o cargo horário de oito horas em três dias e repassou ensinamentos básicos. Esse curso hoje, não sei, é um dos mais demandados, sem dúvida alguma. Hoje as principais procuras são dentro dos institutos, para os estudantes da área ambiental e agronomia. E tem procurado também o pessoal da segurança, corpo de bombeiros, às vezes também no SAMU, às vezes também procura. As principais procuras são essas para a gente hoje. Mais que fazer o equipamento voar, Graciele destaca que é preciso conhecer a legislação. Hoje o principal ponto é as áreas restritas de voo, que é a proximidade de aeroportos, presídios. Essas áreas que de fato colocam em risco a segurança da população de uma forma geral. E a outra questão é a altura do voo. Nós não podemos voar acima de 120 metros sem a autorização do DSEA, que é o órgão que regulamenta esse tipo de voo com os drones que são aeronaves não tripuladas. O principal ponto da legislação que a gente aborda é isso, que as pessoas têm que tomar muito cuidado para não provocar nenhum tipo de acidente com crianças, civis, de forma geral. O curso de operações de drones foi ofertado durante a oitava edição do CIAGRO, Simpósio de Ciências Agrárias. E esta atividade foi muito requisitada. Bom, o drone está ficando muito popular e ultimamente, vamos dizer, de 2020 para cá, intensificou bastante em diversas áreas. As pessoas usam os drones praticamente para tudo. E aqui, como nós estamos dentro do Instituto, o foco aqui é os estudantes de agronomia e é totalmente voltado para o monitoramento agrícola, mais para essa parte de mapeamento mesmo, que vai com certeza ser uma ferramenta muito importante para eles quando eles forem para o mercado de trabalho. Essa tecnologia tem ganhado cada vez mais procura, principalmente para o meio rural. É porque o drone te dá várias possibilidades, é uma ferramenta que você facilita demais. Enquanto você precisaria de várias pessoas em campo para fazer um trabalho, por exemplo, de um monitoramento, o drone vai lá em 15, 20 minutos e resolve o problema. Você já sai do produto final. A experiência que Davidson adquiriu nesses dias garantiu que é preciso apostar nesse equipamento, porque, sem dúvida, é um aliado no crescimento do agronegócio. O drone está entrando como uma tendência de mercado no setor agro. Nós que somos da área das agrárias, tanto dos cursos de engenharia agronômica quanto dos cursos de engenharia agrícola e ambiental, o drone vem para nós como uma ferramenta. Então, há essa necessidade do profissional estar se adequando a essa nova tecnologia, a esses novos níveis de tecnologia que estão chegando para somar no agro. Então, para nós que somos profissionais da área, somos acadêmicos da área, nós temos essa necessidade e precisamos sempre estar evoluindo e buscando acompanhar o nível tecnológico.